Oi, oi gente, como são vocês? Tô sumida demais, né? Poxa, eu peço assim, desculpa pra todo mundo, porque eu sei que eu dei uma boa sumida do YouTube, eu acabei tendo alguns problemas em relação a minha câmera, meu cartão de memória, ele deu um problema e eu tinha gravado um vídeo, aí fui olhar, não deu certo. Tentei gravar um outro na semana seguinte, também deu problema. E até eu conseguir ir à rua, comprar e tal, demorei um pouquinho, acabou também com o esquema de Copa do Mundo que tava tendo. Eu, como sou professora, aquela correria que teve, quem estuda sabe, vai entender muito bem como que foi o esquema da Copa, né? Mas enfim, estou de volta, certo? E como vocês podem ver aqui, aqui é uma segunda resenha sobre a seda e esse daqui foi um cremezinho interessante que eu encontrei. Seda, recarga natural e o detalhe aqui é hidratação, antinós, fusão de óleos. É um creme que é liberado para no pool e low pool. Eu fiquei sabendo desse creme, justamente foi no grupo do Facebook no low pool para iniciantes. Quem quiser depois dar uma olhadinha lá, é um grupo bem interessante. E muita gente, alguém postou a foto, falou que iria experimentar, aí de repente o negócio começou a bombar e todo mundo querendo também saber qual que é a novidade da seda. E na semana seguinte eu fui e encontrei esse creme na Americanas por R$ 6,00. Foi o único lugar que eu consegui encontrar, na verdade. Nas lojas redes, coisas do tipo, eu não consegui achar desse creme. Bom, o que eu achei desse creme? Eu tô usando ele hoje, eu passei, lavei meu cabelo hoje de manhã, agora é só à tarde. E ele tá seco totalmente. É, tá grandão, né gente? Nossa, vou virar aqui para vocês verem como que ele está. Eu hoje, lavei ele normal, eu não hidratei o cabelo hoje, só usei shampoo, condicionador, passei ele, não fiz uma fitagem propriamente dita. Eu fiz uma fitagem em algumas partes aqui da frente que são mais e piadinhas, você sabe como é que é meu cabelo que me acompanha, conhece como é. Então, aqui assim, ó, tem um pouquinho de fitagem, sim. Agora, no restante do cabelo não tem fitagem, tá? Eu só espalhei o creme por todo o cabelo, desde a raiz até as pontas, igual eu espalhei o creme naquele vídeo do mesmo produto da seda, aqui o seda óleo hidratação. É que difícil de falar. Mas, nossa, eu tô até rouca, tô um pouquinho tossindo. Enfim, não foi uma fitagem realmente dita, certo? Hoje é o primeiro dia, eu lavei o cabelo hoje, o cabelo tá seco, hoje deu um solzinho aqui em Belo Horizonte, graças a Deus, mas tá frio do mesmo jeito, né? Como é que tá o frio na cidade de vocês, gente? Porque aqui tá tenso, o negócio aqui não tá bonito, não. Então, vamos lá. Ó, cabelo atrás, tá soltinho, aqui também vocês podem ver que tá um pouquinho durinho, esse pedacinho que tem um pouquinho de fitagem aqui por cima, gente, ó. Por baixo não tem fitagem nenhuma, certo? O cabelo, quando eu faço ele assim, ele fica mais volumoso no primeiro dia, isso eu gosto do cabelo. No segundo dia ele mantém a definição, mas não tanto como quando a gente faz a fitagem realmente do cabelo todo, que eu consigo três day afters tranquilos, sem precisar de molhar, sem fazer nada, certo? Então, assim, qual que era o meu intuito hoje, assim como naquele vídeo? Mostrar que esse creme aqui é um creme muito bom e tentando comparar um com o outro, esses aqui, os resultados são bem similares, tá? Mas eu gostei mais desse porque o cheirinho dele, gente, é uma delícia. Ele é um creme que é bem consistente, deixa eu... Só pra vocês aqui, ó. Ó, ele é rosinha, não vou colocar na minha mão pra não espetizar. Um rosa bem clarinho, certo? Mas é um creme, ó, ele é bem nisso, é um pingo. Tá. O cheiro dele é um cheiro muito gostoso e que eu, particularmente, eu gosto dele porque ele fica no cabelo um pouquinho mais de tempo. Diferente de outros produtos que eu vejo, apesar de que é o seguinte, aquele seda pra cabelos cacheados, que é o do pote verde, eu já não gosto do cheiro dele. O cheiro dele fica no cabelo durante muito tempo. Aquele cheiro ali me incomoda um pouquinho. Esse daqui não. E esse daqui, eu gosto do cheiro dele. O cheiro dele é um cheiro... Um pouquinho doce, não tanto. Mas é um mesmo tipo suave. E muito bom. Tá? É... Bom. Então, gente, ó. Esse aqui é o resultado. Espero, sim, que vocês tenham gostado. Gostado. Muita gente que comprou o outro seda, óleo da tração, voltou pra me falar e gostou. E eu queria também que quem utilizasse esse creme, voltasse aqui e me dissesse realmente se foi bom pra você, certo? Ou se você, de repente, gosta de uma outra versão do seda. Eu acho que vale a pena testar um creme barato. Seis reais. Desculpa, gente, que tá meio tensa aqui. É um creme barato. Vale a pena testar. E... É aquele esquema também. Não contei parafina, não contei derivados do petróleo, certo? Isso é uma coisa, assim, que eu acho que nós devemos pensar. Eu, como já disse, eu não sigo totalmente a linha no low pool. Mas algumas coisas eu faço questão. E ultimamente eu tenho feito questão. Além do shampoo, também no creme de pentear, certo? Pra quem fizer fitagem e usar até o relaxante natural da Capsilin, é um casamento perfeito. Pode ser relaxante natural ou então de gelatina. Ou talvez algum outro gel que vocês queiram usar. O cheiro permanece do mesmo jeito. O cabelo fica soltinho, definido. E se ficar durinho, é só naquele esquema de dar uma apertadinha, certo? Outra coisa também que eu queria comentar, gente, é sobre o batom que eu estou usando. Eu comprei essa semana e eu adorei esse batom. Achei ele muito bonito. E ele é da Quem Disse Berenice. Eu estava procurando um batom dessa cor, mas eu não sabia onde encontrar. Ó. Certo? Esse batom, acho que ele custou uns R$23,00 por aí. A numeração dele é batom... Não sei se fala roxito. O roxito, não sei... R$505,00. A máquina provavelmente não vai conseguir focar. Deixa eu pegar aqui a caixinha. Eu creio que vai ficar mais fácil. Se eu souber... Ah tá. Talvez aqui foque. Certo? É um batom hidratante muito bonito. É ótimo pra quem é negra, pra quem é morina, pra quem é mulata, pra quem é branca, pra qualquer boca. Certo? É... Eu acho que vale a pena ousar um pouquinho, né? A gente... Merece ousar um pouquinho. Certo? É... Meninas e meninos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, clica no joinha pra mim aí. Deixa seu comentário aqui. Quem for inscrito, aproveita o embalo. Clica lá no botão e se inscrever. Certo? É... Eu prometo... Prometo que eu vou tentar postar vídeos com mais frequência. Eu quero fazer esse compromisso com vocês. Porque, assim... Assim como eu aprendi muitas coisas com outras cacheadas, eu sei que muita gente também aprende muita coisa comigo. E, assim, o pouco que eu sei, se inspira no meu cabelo, da forma que eu faço com o meu cabelo. Tem o cabelo parecido com o meu. Certo? Então, eu vou tentar manter uma frequência maior de vídeos. Tudo bem? Então, fica com Deus. Beijo pra todo mundo. Tá morrendo só de gravar pra vocês. Tá? Tchauzinho.